Bom dia, gente. Ai, eu sei que essa cobertinha não combina com nada, mas é uma cobertinha que a minha avó fez. Tipo, mandou fazer quando eu era muito pequena e eu sou muito viciada nela, mas enfim. É, bom dia. É só eu ou tá todo mundo com sono desregulado na quarentena? Porque não é possível, gente. Tipo, eu tô dormindo uns horários muito errados. Principalmente pra mim, tipo, eu nunca acordo nesse horário que eu tô aparecendo aqui pra vocês. Tipo, eu nunca acordaria em situações normais. Exato, enfim. Eu ainda não sei o que eu vou fazer agora porque eu tô com muito sono, então eu ainda tô pensando. E, assim, vou explicar rapidão. Peraí, peraí, já volto. Depois eu explico. Eu já volto que tão me chamando. Então, gente, eu ainda tenho sisos, né? Eu não quero tirar e não quero tirar. Porque eu não preciso. Só que o meu siso resolveu crescer mais um pouco. Então ele tá rasgando a gengiva do lado aqui esquerdo. Tá doendo bastante. Eu tô, tipo, mordendo pra ver se a gengiva já rasga de uma vez, sabe? Mas tá. Coisas aleatórias. Assim que eu resolver fazer alguma coisa de útil, eu falo pra vocês. E eu vou fazer porque eu quero estudar, tem vídeo pra editar. Então, tem treino e muita coisa pra fazer. Daqui a pouco eu volto. Gente, fiquei até agora atualizando os destaques do meu Instagram. Reorganizei os destaques de medicina e tal e mais alguns. Então, se você ainda não me segue no Instagram, meu querido, vai lá me seguir. Que tudo que tá aqui aparece lá antes. Fica a dica. Fica a dica. Gente, tirei minhas fotos. Gravei um challenge com outros study grants de medicina do Instagram. Almocei. Meu pai fez um resolvido com essa blumenau. Top, 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 top. E tirei as fotos, né, que eu falei. Eu vou mostrar o resultado das fotinhos pra vocês depois. Gente, antes de eu mostrar as fotos, eu quero aproveitar pra dar uma dica pra vocês. Eu sei que tem bastante gente trabalhando de casa, estudando de casa. E que às vezes precisa editar um PDF ou converter algum arquivo em PDF de uma maneira mais fácil. Eu vou mostrar um programa pra vocês. Eu já fiz vários vídeos com ele aqui no canal. Tem study vlog, tem de tudo. E agora eu fui precisar mexer em umas coisas de um artigo e abrir o programa. Então, eu vou aproveitar pra mostrar ele pra vocês. É o PDF Element. Esse é o Pro. O que eu uso aqui é o PDF Element Pro. Ele tem diversas características. Eu vou mostrar rapidinho pra vocês, só pra vocês darem uma olhadinha. Bom, eu vou falando enquanto eu vou mostrando pra vocês. Com o PDF Element, você consegue editar os PDFs. Desde as fontes, as imagens, os títulos, a posição do texto. Até ter opções como marcar o texto, colocar a caixa de texto, fazer a anotação. Você consegue, tipo, deletar partes do texto, que também libera mais espaço pra você anotar coisas. Ou até tirar informações que não são tão relevantes, quando você tá lendo o artigo, no caso. Também dá pra juntar vários PDFs num só. Então, se você quer, tipo, pegar todos os artigos e juntar num PDF só, você consegue. E também converter tudo pro Word, sem desconfigurar. Que isso é uma das minhas funções favoritas de pegar os PDFs, às vezes de jogar pro Word. Então, você precisa, não sei, parar qualquer função que você precisar. E não desconfigure o que é maravilhoso. Eu vou deixar os links do PDF Element na caixa de descrição, logo no comecinho da caixa de descrição. Pra quem quiser saber mais sobre o programa e tudo mais, tá bom? E aí E aí Amém. Ó, gente, mostrar as fotos pra vocês, eu tiro as fotos sozinha, geralmente, é por isso que às vezes sai umas assim, mas também sai umas assim, aê! É, eu coloco a câmera no tripé, e antes eu colocava no timer, mas agora eu coloco no Apple Watch, abro a câmera no Apple Watch, e disparo as fotos, ó. Fica bem bonitinha, menina! Pra vocês verem. Muitos spoilers do Instagram por aqui, queridos. Ai, tira umas selfies, né? Aproveita a maquiagem. Bom, nossa programação agora vai ser editar o vídeo que eu vou liberar hoje, que é um study vlog, e aí vou começar a estudar. Vamos encerrar as atividades blogueirísticas para iniciar as atividades de estudante. Né, gente, porque precisa. Então eu vou tentar ficar bem focada, porque já é uma e meia da tarde, e senão vai ficar muito tarde pra fazer as coisas. Eu quero ainda treinar, tenho live sendo julgar hoje, quero assistir. Uh! Vídeo editado. Vou buscar água, buscar um tererê. Tem gente falar tererê, tem gente falar tererê. Me contem aí nos comentários como é que vocês chamam, vocês que tomam esse negócio. Que não é muito comum aqui no meu estado, mas eu curto. Insumos necessários ao estudo em mãos. Estudio vlog subindo. Vamos começar a estudar. Vou começar pelo curso Vidas. Uh! Tem que conectar o carregador, vai acabar a minha bateria. Vamos lá. Gente, eu claramente fiz merda, né? Eu sabia que essa jarrinha eu tava usando, sabe? Mas eu gosto muito dela. Mas não deu, olha isso. Olhem isto. Tchau. 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 E vou fazer duas coisas Primeiro eu vou pegar uma meia Porque estou com frio no meu pé Vou pegar uma meia Vou pegar essa aqui cinzinha E vou fazer uma coisa Que eu vou mostrar E vou colocar ali E vou guardar aquilo ali também, que está feio Que eu só joguei para o lado depois que eu me arrumei Mas eu vou guardar E vou pegar essa poltrona e vou botar ali Porque eu não estou querendo botar as pernas para cima E com essa poltrona aqui eu não consigo colocar as pernas para cima E eu quero muito Então meia e essa poltrona para lá E guardar aquelas coisas Está me incomodando Tem dia que simplesmente você não consegue muito focar Ou ficar muito Meu Deus, gente Gente, isso aqui está cada dia pior Eu acho que está sol... Meu Deus, esse celular vai para o pau Olha, gente, esse aqui é o celular que eu uso para a minha empresa Olha a situação Eu vou ter que trocar isso aqui Meu Deus do céu Ai, 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 ai Voltando Tem dia que eu não consigo ficar muito... Eu preciso, tipo, ficar muito confortável para ficar parada Que não é o que está acontecendo agora Então eu vou me... Agora sim De meia De meia Numa cadeira confortável Limpei a baguncinha Tomar um golinho de água Agora vai Ai, vamos lá Uma tapioca Eu vou explicar depois Eu vou lá pegar Daí eu vou Se aguentem Porque Lá no Instagram Se você não segue no Instagram Vocês vão ver que eu coloco receitinhas e tal Vai ter receitinhas com essa tapioca Toma sim Porque eu amo tapioca Então Ganhei uma tapioca artesanal Que eu estou bem animada Porque fica bem diferente Da tapioca que a gente compra No mercado É bem mais gostosa E um potão de açaí Com cupuaçu socorro Mais tarde eu vou fazer É... O meu lanchinho Agora eu estou comendo uma uvinha Só para tapear Vou fazer meu lanchinho Daí eu vou fazer um negócio bem bonito Vou almoçar para vocês É... Cara, é muito difícil você Eu ficar na rotina dos estudos Quando meus pais estão em casa Tipo, quando a minha mãe está em casa É tranquilo Mas quando meu pai está em casa Porque assim, gente Hoje é feriado, né? E aí meu pai ficou em casa E aí, como ele não fica muito em casa Mesmo agora na quarentena Meu pai está trabalhando Não sabe, meu pai é médico E aí... É... Ele sempre quer a minha presença E tal Tipo, eu gosto Mas acaba que eu não consigo Estudar tanto quanto eu gostaria Inclusive, acho que eu Não vou bater Talvez não consiga atingir a minha meta Na verdade eu estou com alguns planos Para conseguir atingir É... Então... Vamos ver o que acontece Até o final do dia Mas eu ainda quero fazer várias coisinhas Tipo, quero fazer um treininho Quero fazer agora uma receita gostosa Com a tapioca que eu ganhei Eu adoro ganhar comida, gente Sério Sem condições E... Estou aqui só olhando As coisas que eu tenho aqui No meu planner planejado Uma parte já foi Mas... Outra ainda escolhi uma aula longa Para assistir As próximas aulas Eu vou escolher uma aula curtinha Então... Terminei de fazer... Estudar os três conteúdos Que eu me proponho, né De três conteúdos novos É... Coisas que eu não estudei ainda esse ano Ou da MediCell, no caso É... E eu ia fazer uma pausa para comer Mas acontece que a minha fome Tipo, o que não era pelo jeito fome De quando eu recebi a comida Passou Então eu vou esperar mais um pouco Agora são 5h24 Então... E tem a live Eu quero assistir a live do... Do Sandy Junior Às 8h E eu preciso comer e treinar Então eu vou estudar pelo menos mais um conteúdo Não vou estudar Vou começar as revisões Que eu preciso revisar 3 temas hoje E por que que eu vou começar? Porque eu consigo muito bem estudar com música no fundo Quando é resolução de questão Então se eu não conseguir Se eu ver que eu vou demorar muito Eu vou terminar durante a live Para dar tempo de comer E de treinar antes da live Que hoje é, né Live do Turuturu Eu tenho que assistir E... Acho que é isso Eu tenho que assistir a live do Turuturu Queridos, comi Tava muito top Muito top Fiz uma receitinha de crepioca no Instagram E depois comi o açaí com cupuaçu E aí coloquei banana e leitinho Socorro, socorro Aí sentei aqui e pensei em começar a estudar mais um pouco antes da live Porque no final das contas minha mãe me chamou pra tomar café E eu não... Não... Não revisei nada ainda Mas eu acho que vou fazer um treino Aí eu já fico com isso resolvido E fico só em função de fazer revisão e assistir a live mesmo Gente, fiz meia hora de yoga Meia hora de yoga Aí fiz um treininho de perna De 12 minutos e um de abdômen de 5 minutos Tipo, pessoal, eu literalmente pesquiso por, tipo, ab workout Leg workout No YouTube Coloca o que eu achar mais... Mais bonitinho E aí tô treinada já Hoje eu vou fazer só isso Porque ontem eu treinei mais pesadinho E amanhã eu vou treinar pesadinho também Amanhã vai ser um dia bem interessante Enfim... Vou buscar minhas coisas Não vou tomar banho agora Porque daqui a pouco já vai começar a live Então eu já vou me ajeitar Eu tô nessa sala aqui do... Na onde eu moro Com os meus pais Mas eu vou assistir a live na outra sala Que eu acho mais aconchegante Bom, gente Acabou a live Eu consegui atingir metade da meta de revisão Depois eu desisti, resolvi curtir, aproveitar Ali a chamada de vídeo com a minha cunhada Que a gente foi no show de Sandy Júnior juntas Então a gente quis aproveitar E agora tomei um banho E um pijaminha Caseta velha, na verdade Passei uns clareadorzinhos Pra algumas sardinhas que eu tô E uns remedinhos pra esses crevinhos E tô indo dormir Então se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir, comentar E se inscrever aqui no canal E dizer aqui embaixo Se você gosta desse jeito mais dinâmico Ou você gosta quando eu explico mais Porque eu tenho uns vídeos que eu falo Três, quatro minutos sem parar Me conta aqui nos comentários, tá bom? Um beijo E até o próximo E aí 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 E aí